Olá, alunos! A aula hoje é sobre origem da vida e evolução. A parte de evolução está sempre presente no vestibular, extremamente importante, você tem que estar atento. Começando por algumas concepções históricas sobre a origem da vida. Desde que o homem é homem, desde que o homem se entende por gente, ele começa a se perguntar De onde eu vim? Quem sou eu? Para onde eu vou? E começa a questionar como que a vida surgiu e se propagou no nosso planeta. Gente, as primeiras explicações eram bizarras. Acreditavam que uma blusa suada no canto da sala podia virar camundongo. Acreditavam que a lama de lago podia virar pato. Acreditavam que árvores poderiam dar origem em frutos parecidos com mamões, poderiam dar origem a carneiros. Essa era a ideia da abiogênese, que significa que a vida surge a partir da ativação da matéria bruta. E acreditam, os pesquisadores da época acreditavam na abiogênese ou geração espontânea. É lógico que ao longo do tempo, vários pesquisadores começaram a questionar a abiogênese. Passando a defender o que hoje a gente sabe estar correto, passando a defender a biogênese. O que é biogênese? Os seres vivos têm um ciclo vital. Todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. O principal experimento que comprova a biogênese, experimento que depois de vários outros conseguiu, de uma vez por todas, derrubar a abiogênese, foi o experimento de Pasteur, o experimento do pescoço de cisne, que você está vendo aí. Esse experimento foi feito da seguinte forma. Pasteur convoca todos os pesquisadores da Academia de Ciências da França e faz seu experimento no meio da Academia de Ciências, para que todos pudessem acompanhar juntamente com ele. Em um balão de vidro, ele coloca uma sopinha nutritiva, algo que apodreceria de forma muito rápida, e depois, com um maçari, modela o gargalo desse balão de vidro, formando uma estrutura semelhante a um pescoço de cisne. Esse pescoço de cisne, na verdade, é um filtro de ar, em que mesmo com o gargalo aberto, bactérias, fungos, não conseguiriam entrar e chegar no caldo, garantindo sua decomposição. O Pasteur foi malandro, bolou ali esse filtro de água. Depois de fazer isso, o Pasteur ferve esse líquido. Ferve, porque ele sabia que poderiam ter ali micro-organismos prévios, bactérias que já estavam no caldo, fungos que já estavam no caldo. Ferveu, deixou todo o aparato montado e avisou. Amigos, quem quiser agora, pode vir aqui, quando bem entender, para ver se os micro-organismos proliferaram ou não nesse caldo nutritivo. Bom, passam dias e nada, passam semanas e nada. E depois de semanas sem proliferarem micro-organismos, os defensores da Biogênes falaram, Pasteur, você eliminou a energia de ativação, Pasteur. Outros já fizeram isso antes, Pasteur, no caldo não vai aparecer nada aí. Só que o Pasteur, espertamente, reúne todos os pesquisadores novamente, quebra o gargalo, quebra o pescoço de cisne, ou seja, retira o filtro de água, e no dia seguinte o caldo já está podre, já tem a proliferação de micro-organismos. Com isso ele comprova que os micro-organismos, eles não brotam do caldo. Os micro-organismos, na verdade, surgem pela reprodução de micro-organismos do ar, que ao encontrarem um ambiente propício, eles vão sim multiplicar, reproduzir, comprovando a biogênese. Ou seja, se bactéria, fungo reproduz, todo ser vivo é capaz de reproduzir, a partir daí a biogênese, ela torna-se a teoria mais aceita na biologia. E preste atenção, por quê? Porque eu vejo isso caindo no Enem da seguinte forma, quando você pega um extrato de tomate e abre, ele em poucas semanas apodrece na sua geladeira. Você pega um requeijão e abre, ele apodrece muito rápido. Por que ele apodrece rápido quando você abre e fechado ele não apodrece? Porque quando você abre, você quebra o pescoço de cisne, expõe aquele alimento aos micro-organismos, que aí sim, num ambiente propício, vão conseguir proliferar. É por isso que esse mecanismo de preservação alimentar é chamado de pasteurização, em homenagem a Louis Pasteur.